o pessoal olha que bacana aqui é um lançamento da cala tá um abafador eletrônico tática o esporte né esse é bem legal pra quem vai em stand de tiro utiliza esse tipo de equipamento aqui como que ele funciona né ele ele tem um circuito eletrônico dentro no qual ele abafa ou amplifica o som externo né então como que funciona aqui você coloca duas pilhas é a a a a né pilha palito você coloca duas pilhas palito nele aqui ele tem o acabamento certo você encaixa aqui ele tá com as filhas né e aqui ele tem dois sensores que funcionam como microfones que ampliam o som externo e aí eu tenho um botão de liga e desliga aqui ó aqui eu liguei ele ligado eu vou captar som externo através desses microfones aqui e vai ampliar o som ali dentro e aqui desligado ó ele abafa o som externo se tiver no stand de tiro posso atirar né e aí quando eu quero conversar com um instrutor ou alguém do lado eu ligo aqui e consigo ouvir o som externo perfeitamente até com o volume ó ele amplia bastante né então é bem bacana ele vem nessa embalagem aqui ó um cabinho né para você conectar ele e ele vem na embalagem bem vendável um blisterzinho aqui as características dele aqui né protege a audição e ele tem controle de volume proteção automática contra ruídos perigosos né 82 decibés desliga automaticamente após quatro horas compatível com mp3 também você tem esse cabo adaptador aqui o qual você pode ligar um mp3 nele também tá então é bem legal modelo esporte aqui da cala é um produto produto bem bacana gente lançamento aí novidade da cala